Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E nesse exato momento tá rolando uma briga muito doida a respeito do avanço do Bitcoin aí pelo mundo, pegada carbono, ó, o Bitcoin está poluindo o meio ambiente, coitada do verde da nossa bola molhada giratória chamada terra, o que a gente vai fazer a partir de agora, Bitcoin é algo muito nocivo, inclusive empresas em Nova York, estão pedindo à governadora que negue licenças para mineração de criptomoedas. Vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje, pessoal, ó, e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, usando esse link aí pra se cadastrar você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e não tem conta na Binance, usa meu link aí e se cadastra. Eu sei que o vídeo de hoje é algo assim que muita gente vai torcendo nariz, vai falar, não tem nada a ver isso aí que você tá falando, eu sei se eu ter tudo, eu sei que você talvez pense dessa maneira, mas eu vou te explicar exatamente o que que tá acontecendo, ó, vou ler um trecho aqui da matéria, daí em seguida a gente vai fazer os comentários, ó, um grupo de empresas locais, essa matéria é do Coitelegraph, foi um gringo que escreveu Arigi Sarkar, daí eles fizeram a tradução aqui, BR, então talvez não esteja 100%, mas ó, um grupo de empresas locais pediu à governadora do estado de Nova York, a Kate Hochul, que negue as autorizações para converter as antigas usinas de combustível fóssil da cidade em centros de mineração de criptomoedas. O pedido vem na forma de uma carta co-assinada por várias organizações, empresas e grupos trabalhistas. A carta pede uma avaliação ambiental para a mineração de criptomoedas de prova de trabalho, o POW, no estado de Nova York, enquanto exorta a governadora Hochul a negar licenças para converter a central geradora de Greenwich e as usinas de energia Fortstar North em mineradoras de criptomoedas. A ideia é que eles separaram um trecho do que foi dito a respeito. Mineração de criptomoedas de prova de trabalho usa enormes quantidades de energia para alimentar os computadores necessários para conduzir os negócios. Se essa atividade se expandir em Nova York, pode prejudicar drasticamente as metas climáticas de Nova York estabelecidas pela Lei de Liderança Climática e Proteção Comunitária. Bom pessoal, a questão é, a gente tem muitas coisas, muitas ideias malucas e extravagantes que muita gente coloca em pauta, isso é refutado, só que ninguém dá a menor atenção para aquilo que foi refutado. Simplesmente as pessoas compartilham ideias, a grande mídia compartilha uma determinada ideia, mesmo que aquilo já tenha sido refutado, mesmo que já tenha sido comprovado o contrário ou que não hajam provas para manter a ideia que foi colocada. Então eu vou deixar de lado aqui, nesse momento, a minha fé e vou falar apenas a partir de dados óbvios. É dito no mundo todo que o mundo está super lotado, tem muita gente no mundo e por isso precisamos ter menos filhos e tudo mais. E a grande verdade é que isso daí é apenas para que haja o controle populacional, pura e simplesmente. Se você junta todas as pessoas do mundo todo, você consegue tranquilamente colocá-las dentro do estado do Texas, nos Estados Unidos, você consegue colocá-las, toda a população mundial dentro da Austrália, por exemplo. E isso assim, cada um tem um espaço tranquilo para viver, para plantar, para existir, enfim. Então você percebe, caramba, peraí, então um espacinho desse tamanho assim da terra pode abrigar todo mundo e ainda tem espaço para todas as pessoas conviverem bem. Então, peraí, será que a terra está super lotada mesmo? Ou será que existe um discurso midiático que quer comprovar isso, que quer afirmar que isso está acontecendo? Então, a gente já tem a refutação a respeito disso, mas ainda assim, essa ideia vai continuar a se proliferar por aí. Em relação a mudanças climáticas, ah, eles mostram assim, aquelas imagens da geleira derretendo, a coisa caindo, ah, que triste, daí mostra bem de longe assim, uma foquinha ou um pinguim em cima de um pedacinho de gelo indo embora, nossa, que coisa mais triste, cara, eu estou extremamente comovido com tudo isso. Bom, daí, o que acontece? Todo ano, as geleiras derretem, depois voltam, derretem, depois voltam e sem a presença na humanidade, nessa bola molhada giratória, a gente teve mudanças climáticas extremamente mais drásticas do que temos agora. O pessoal está falando assim, ah, se as coisas continuarem assim para os próximos anos. A temperatura média da Terra vai subir um grau, dois graus. E claro, isso é algo realmente muito danoso para a vida como está agora na bola molhada giratória. Mas, o que acontece? É que, com a humanidade ou sem a humanidade, as mudanças climáticas vão acontecer, tá? A gente teve, inclusive, eu esqueci o nome do jovem agora, aliás, não é mais jovem, o Marcos Felício, não, não foi Marcos Felício, enfim. Ele foi no programa do Jô há mais de 10 anos atrás, mostrou todas as evidências, falou a respeito disso, explicou certinho que realmente não tem como a humanidade mudar o clima mundial. Ou seja, a coisa toda já está refutada, já está muito bem explicada. Tem diversos especialistas de diversos documentários sérios, não os superproduzidos, obviamente, mas documentários sérios que mostram que não tem nada a ver esse negócio. Mas, ainda assim, o pessoal vai bater na tecla do verde, essa história de pegada de carbono, tá? E, cara, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, busca essas criptomoedas que têm a ver com verde, têm a ver com a pegada de carbono, né? Algo que é lastreado na redução da emissão de carbono e tudo mais, daí vai dar bastante dinheiro, tá? Eu não coloco meu dinheiro nisso porque eu não acho justo eu pôr meu dinheiro no negócio que é uma mentira pura. Então, o que acontece em relação a essas empresas? Vocês acham que eles realmente não sabem o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, eles gastam muito dinheiro tentando se adequar às leis e às regras determinadas para você ter uma empresa sendo considerada sustentável, sendo considerada verde. E o que acontece? Daí chegam esses mineradores de criptomoedas, gastam uma quantia relativamente ínfima para ter um lucro absurdo e ainda mais você considerando a valorização do mercado das criptomoedas, é óbvio que os caras vão ficar brabinho, é óbvio que os caras vão ficar, né? Ô, poxa vida, né? Os caras acabaram de chegar, já estão sentando na janela e é isso realmente que acontece. O mercado financeiro tradicional vai segurar o máximo que pode, todos aqueles ligados ao mercado tradicional vão segurar o avanço das criptomoedas o máximo que puderem até que eles se sintam prontos, se sintam preparados, tenham abocanhado uma boa parte do avanço, uma boa parte das criptomoedas. Enquanto isso não acontecer, vai continuar esse mesmo discurso. É um discurso similar ao que os taxistas tinham em relação ao Uber, né? Eles falaram assim, não, não use Uber porque os taxistas são muito mais gentis, muito mais educados, muito mais legais, mas tudo bem que o serviço da Uber caiu bastante nos últimos tempos, né? Mas até porque o preço da gasolina subiu e ao mesmo tempo a Uber acabou não colocando, não readequando o ganho dos motoristas de acordo com a proporção dos valores, enfim. Deu uma caidinha no serviço da Uber, né? Mas a desculpa dos taxistas era justamente que eles não tinham pago o mesmo valor de licença que eles pagaram. Não, peraí. Então quer dizer que vamos lutar contra o Uber, como? Oferecendo um serviço melhor? Não. Reclamando com o Estado que aqueles caras pagaram menos taxa. Então é a mesma coisa que está acontecendo agora. Poxa, eu apanhei minha vida inteira para chegar até aqui. Daí chegou alguém que não apanhou, não, eu quero que ele apanhe. É justamente isso. E lembra que eu falei, ó, deixando minha fé de lado. Agora colocando a minha fé aqui. Ah, mas você ganha dinheiro, você vai falar sobre fé. Mas fecha o canal, cancela a inscrição, tem tanta alternativa, dá para você bloquear, sei lá, né? Me bloqueei das redes sociais que daí você não vai mais ouvir eu falando a respeito disso. Mas a questão é, o Criador dos Céus e da Terra fez algo que nós podemos viver nesse lugar que nós chamamos de Terra. E, simplesmente, os recursos que ele nos ofereceu aqui são suficientes para a humanidade crescer o quanto for. É nisso que eu acredito. Primeiro mostrei aqui o ponto científico, agora eu estou mostrando aqui a minha fé. Então, as minhas duas visões que eu tenho a respeito do assunto levam ao mesmo resultado, que é uma grande bobeira a gente ficar se preocupando e colocando acima da evolução da humanidade essa história de, ah, precisamos preservar a natureza, é claro. Sim, eu não sou a favor de que se derrame óleo no mar. Não, beleza, multa a empresa que fizer isso. Multa quem tiver uma prática que realmente está corroendo a natureza e tal, mas a gente não pode colocar isso à frente de outras questões como a fome na humanidade, como abusos e certas coisas que acontecem com o ser humano em si. A Terra não tem mais valor do que as pessoas. A nossa roupa não pode custar mais do que a nossa vida. Nossos bens não podem valer mais do que aquilo que o ser humano é. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material aqui tenha sido útil. Eu sei que muita gente se desagradou do que eu falei, mas, né, se eu não falar o que eu penso, eu não falar o que eu acho, então não tem porquê eu gravar um vídeo tocando nesse assunto. Muito obrigado e até mais.